Por iniciativa da vereadora Guida Calisto, a Câmara Municipal promoveu na primeira parte da 18ª reunião ordinária um debate sobre as questões ambientais envolvendo o Distrito do Campo Grande. Para a vereadora, a região tem sido impactada com os novos projetos de verticalização urbana e grande adensamento populacional, sem o devido respaldo técnico. Bom, na primeira parte de hoje da sessão nós discutimos as questões ambientais do Campo Grande, que é uma coisa muito séria, que é algo muito sério porque a gente está falando de questões urbanas e questões ambientais. A gente está vendo a cidade inteira sendo invadida por grandes empreendimentos imobiliários, que não são empreendimentos de moradia popular, pelo contrário, são empreendimentos de moradia de médio e alto padrão. E lá na região do Campo Grande está tendo também esse tipo de intervenção urbanística, ou seja, os espigões, os grandes prédios, uma verticalização imensa populacional e um adensamento também, ou seja, vários espigões com muita gente que vai morar lá, sem responder e sem respeitar requisitos ambientais muito sérios. Guida Calisto alertou para o grande número de nascentes, não só na APA do Campo Grande, mas no seu entorno também. Só na APA do Campo Grande nós temos em torno de 64 nascentes ali, mas nós não estamos nem falando da APA, a gente está falando de uma área que é próxima também da APA do Campo Grande, que é a região ali do Colinas das Nascentes e do Novo Mundo. Então tem ali projeções de vários condomínios e que estão sendo construídos próximos de nascentes, em cima de córregos, que são córregos subterrâneos. E isso vai colocar em risco ali, é uma situação de risco muito grande, porque veja, tem uma área ali, que é uma área que por conta desse córrego que é subterrâneo, quando chove muito ele sobe, ele já alaga, e aí vai impermeabilizar, porque quando você coloca prédios ali, você não deixa, você evita que a água possa se infiltrar no solo, e isso pode aumentar inclusive a situação de enchentes. Segundo Irineu Gonçalves, do Grupo de Proteção Ambiental do Campo Grande, a importância hídrica da região transcende os limites do distrito. Para quem não está se situando, o Campo Grande está na imagem abaixo, à esquerda. Perceba a densidade hídrica da região do Campo Grande, quando comparado, por exemplo, com Sousas e Joaquim Egídio. Então o Campo Grande também é uma riqueza hídrica, ele tem um patrimônio hídrico muito grande. O Campo Grande é um repositor de águas, muito importante para essa região do estado de São Paulo. A parlamentar valorizou a nossa responsabilidade com as gerações futuras. Nós estamos sofrendo hoje já, nessa questão de não respeitar a situação ambiental, os grandes desastres climáticos, a questão das altas temperaturas, e fazer isso sem ter nenhum critério pode colocar em risco a população que mora ali. Então é muito sério, eu convido as pessoas a assistir, fica gravado no YouTube, então eu convido as pessoas a assistir porque é algo muito sério, a gente precisa ter responsabilidade com o nosso território e com a nossa população e com as vidas futuras. Além da relevância ambiental, segundo a vereadora, o local pode ter vestígios arqueológicos. Existe uma desconfiança que os moradores também aferiram ali, daquela área também ser um sítio arqueológico. Então, um dos primeiros encaminhamentos nossos é contactar o IFAM, que é o Instituto Federal que faz a discussão de tombamento, de registro dos sítios arqueológicos e tal. Então, a primeira coisa, eu vou contactar o IFAM para poder ver se confirma de fato aquela situação, porque eles acham que existe ali toda uma situação, porque tem uma intervenção humana ali, vários sacos, enfim. E depois é encaminhar isso junto à frente ambiental aqui da cidade. Obrigado. Obrigado.